Nossa, nunca imaginei que fosse chegado nessas coisas de mente, corpo e espírito. Terapia comportamental dialética é uma psicoterapia baseada em evidências, é clínica, não é espiritual. Seja seus pensamentos irem embora, relaxe o pescoço, dobre os joelhos se for mais confortável, segure seus peidos, namastê pra você. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, aqui é Tony Blake. E eu sou Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você, Elvis. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a origem da She-Hulk, né? Que está tendo essa série aí, uma das séries mais feministas de todos os tempos. E a gente acha interessante trazer um pouco do contexto aí da história real da She-Hulk. Uma matéria ali do Bower into Comics, que a gente vai ler alguns trechos pra vocês, mas a gente vai deixar o link aqui da matéria na descrição, beleza? Sim, galera, porque tem muita gente reclamando do início da série, Elvis. Só do início? É porque teve o primeiro episódio agora, né? Então, eles estão reclamando muito que começou de forma totalmente diferente dos quadrinhos, né? A gente vai ler essa matéria aqui, mostrar algumas imagens pra vocês, mas a reclamação, como o Elvis disse, não é só do início. É do CGI, é do Feminazi, né? A questão feminista, as alegorias todas ali. Realmente, essa série não está com uma boa nota, viu? Já vou falando pra vocês, o público não está gostando tanto quanto você acha que estão. Beleza? É, o que está aparecendo é que está sendo artificial, né? Essas notícias estão artificiais. O que a gente sempre fala é o seguinte, vai lá e assiste você, tira sua conclusão, depois vem aqui nos comentários falar o que você acha. Prepare-se para uma dica nostálgica aqui no canal Heróis e Mais. Você já viu um videogame retrô? Um console que consegue emular os melhores jogos dos anos dourados dos videogames. Você já deve ter visto um por aí, né? Mas, com certeza, você vai amar o híbrido retrô. Se chama Perfete? Se chama Perfete? Um videogame que consegue ser diferente de qualquer videogame retrô que você conhece, pois seu sistema emula em hardware e não em software, como os outros aparelhos. O híbrido retrô emula mais de 45 videogames diferentes e mais de 15 mil jogos diferentes. É muita nostalgia, não acham? Nostalgia pura, cara! Além disso, o híbrido retrô possui um sistema smart de última geração que você poderá acessar o YouTube, Netflix, Globoplay, entre outros, e até redes sociais como o Instagram, o Facebook e até assistir vídeo-aulas ou reuniões pelo Meet e pelo Zoom. Tudo com um ano de garantia para você aproveitar com muito mais tranquilidade. Acesse agora o link na descrição aqui do canal. E a promoção é só neste mês. E com o código HEROISMAISGAMER, você vai ter um belo desconto. Vai ganhar mais um controle e brindes exclusivos. Híbrido retrô. Nós aprovamos o produto. Exatamente. E nós temos aqui a escritora, chefe, chefona, lá na Marvel. A grande maioria da criatividade agora são mulheres, ok? São mulheres escrevendo, são mulheres dirigindo. A escritora-chefe de She-Hook, Jessica Gow, explica a decisão de atualizar a origem de Jennifer Waters. Revela um completo mal entendido sobre os quadrinhos originais da Marvel. Essa matéria é, Elvis. Eles dizem que ela, nas suas declarações, não entende nada da She-Hook. O que é o normal, né? Mas eu acredito, Tony, que além de não entender, como a gente falou no nosso primeiro vídeo, é ignorar, é não querer, é achar que é ruim, ultrapassado. Que eles precisam melhorar aquilo que fez sucesso, né? Um razoável sucesso essa personagem fez. Mas, vamos lá. Em mais um exemplo do fato de que a Marvel Studios, há muito tempo, parou de se preocupar em tratar seu material de origem com qualquer aparência de respeito, A escritora-chefe de She-Hook, Jessica Gow, revelou que a história da gigante de Jade foi alterada para o Disney+, porque ela mesma fundamentalmente interpretou mal a introdução original dos quadrinhos do personagem. Você tá vendo aí? É, meus amigos. Então, prestem atenção, eles estão nem aí para o que foi escrito, na época, pelo gigante, né? Stan Lee e o outro gigante, John Busceman. Originalmente, como escrito por Stan Lee em Savage Hulk, número 1, o Selvagem Hulk, né? De 1979, Jennifer Waters ganhou seus poderes depois de ser baleada por um assassino que tentou impedi-la de servir como advogada de defesa de um bandido cujo chefe os incriminou por assassinato. Olha a diferença de drama que tem nessa transformação, cara. No motivo dela estar quase morrendo, né? Cara, de 1979, velho. E essa galera woke pensa que são os grandes gênios de todos os tempos. Ah, cara, que loucura. Continue aí, Tony. Incapaz de encontrar qualquer assistência médica imediata e ciente de que sua prima já perdeu uma quantidade impressionante de sangue, Bruce Banner toma a decisão, rapidamente, né? De realizar uma transfusão de sangue de emergência entre ele e Jennifer, né? Salvando sua vida ao custo de imbuí-la, né? O custo dessa vida imputando os poderes a ela, sem querer, né, Elvis? Sim, é isso que poderia acontecer, né? Mas ele salvaria a vida dela. Mas mesmo assim, com um custo talvez alto, né? Que seria trazer pra ela os problemas da transformação que ele sofre, né? Então, Tony, existe um drama aí, não só na situação toda do assassinato, de ter um background por trás dela sofrer esse atentado, mas também existe um dilema moral do Banner. Então você traz ali nessa transformação um dilema moral. Eu vou salvar a vida dessa pessoa, da minha prima, mas eu posso trazer pra ela com isso uma maldição. Olha isso, cara, que incrível isso aí. Precisa melhorar isso, Elvis? É difícil, né? Você melhorar uma coisa que dois gênios criaram, né? Mas essa Jessica Gau aí, nossa, ela deve ser, né? Ela deve ser a top das galáxias. Ah, não é, Tony, porque aquele primeiro episódio é uma porcaria. Que episódio ruim. Que transformação ridícula. Você que tá aí do outro lado, não, eu quero é coisas rasas mesmo. Eu gosto é disso mesmo. Não, tanto faz pra mim. Eu prefiro essa nova origem. Tranquilo, é o seu custo. Mas que é ruim é? É ruim, é ruim mesmo. E a gente não tá falando nem aqui, galera, de Lacrosation, viu? A gente tá falando só de escrita, porque é ruim. Porque a Lacrosation leva o nível de porcaria dessa série lá pra estratosfera. Vamos lá, Tony. Aqui mais uma parte que a gente vê, né? Do grande John Buscema aqui. Um artista fenomenal. E o dilema, como você falou, né, Elvis? Olha como o Bruce, ele fica com agonia, né, cara? E é transparecido isso nos quadrinhos. Cara, sensacional. O cara que começa a ler isso aqui, pô, ele começa a gostar dessa mulher na hora. No entanto, Elvis, no universo cinematográfico da Marvel, a origem simplificada de Jane a faz ganhar suas habilidades graças a uma única gota de sangue de Bruce Banner, espirrando em uma de suas feridas abertas enquanto ela puxa seu primo de um acidente de carro induzido por uma nave espacial. Olha que porcaria. Ela, além de salvar o Bruce, ela abre uma porta travada por conta ali dos problemas que são causados ali no acidente, né, ali na carenagem do carro, cara. É muito difícil abrir aquilo ali, mas ela consegue abrir antes de ter os poderes do Hulk. Mas, cara, muito ruim, muito ruim isso aí. Com muitos fãs confusos sobre por que, né, a sala do escritor de She-Hulk trocaria o angustiante história original de Jane por sua nova origem sem Bruce Banner e quebra de cânone no MCU, revelou recentemente ao U9 do Gizmoldo que a mudança foi desenvolvida começando com um único decreto de liderança da Marvel. Olha o que ela diz. Abre aspas. Primeiro, os chefões da Marvel, especificamente, não queriam que fosse o hit de máfia, não tivesse máfia no meio. Disse Gal ao repórter sênior do entretenimento do canal, Germain Luciero. Só não parecia que combinava com tudo. Ela disse que, além dos caras quererem, ela também queria que mudasse. Isso não foi um presente, ela argumentou. Ele realmente viu isso como uma maldição. Isso forçou a não ter nenhum relacionamento. Ele passou vários anos como muito, muito torturado por isso. E não vendo isso como uma coisa boa. Tô falando do Banner, né, Elvis? Isso. E ele levou tanto tempo para chegar a um lugar onde ele pode simplesmente aceitar e aprender a viver com isso. Pois é, cara. Te esvaziaram tudo, Tony. Esvaziaram a personagem, esvaziaram o Hulk. Mas isso é que eles querem. Por isso que ela falou, não combinava com o que a gente queria. E o que eles queriam, cara? Passar essa mensagem. Passar uma mensagem feminista e transformar essa personagem numa Mary Sue, entendeu? E assim, não tem nenhum drama. Cadê a jornada do herói? Cadê tudo? Sabe? Você tem ali aquela coisa dela não querer ser heroína. é um trechozinho da jornada do herói. Mas só isso. Porque nem o mentor nem o mentor dela ali na série existe de fato, que é o próprio Banner. Exato. Aqui nas HQs, ele se afasta. Por quê? Porque eu amaldiçoei a minha prima. Isso é um drama. Isso é um drama correto, cara. Necessário. Mas é a Marvel, né? Esperar o quê? Então, para mim, não fazia sentido para aquele cara voluntariamente dar essa maldição a alguém com quem ele se importa. Sua prima, que ele realmente ama, simplesmente não parecia certo e verdadeiro para o personagem. E não fazia sentido para mim. Então, eu não queria fazer isso. Cara, eu não quero chamar essa moça de burra, não. Ah, eu não quero chamar essa moça de burra. Mas ela parece, né? Eu só acho, Tony, que, na verdade, isso aí não é burrice. Isso aí é uma questão ideológica muito grande que faz com que essas pessoas não compreendam certas nuances, certas histórias. Ela não consegue compreender o drama da história. Ela não consegue compreender que, dentro de tudo isso, o amor estava acima de tudo. E o dilema moral é justamente esse. É uma coisa que você tem que escolher que vai trazer um benefício mas também vai trazer algo ruim. Isso é um dilema moral. Ela não entende. Ela não entende. Ela não entende. Ela não entende que isso é o que faz com que a gente se aproxime dos personagens. Exato. Os dilemas. Isso não é o main explain. Não é essa porcaria ideológica que elas colocaram na personagem. É isso aí que você tirou, que você não compreende. Você deveria ser humilde, Jessica Gall, e falar eu não compreendi isso, então eu vou procurar algum consultor, eu vou procurar pessoas que compreendem isso para me explicar, para eu conseguir trazer essa personagem do jeito que ela é. Mas não, o que você quer é lacrar. Eu não quero chamar essa pessoa, Tony, eu não quero chamar ela de burra, sabe? Porque, mas o que eu vou dizer é que ela é uma ignorante, completa e arrogante, acima de tudo. ela continua falando, dizendo o porquê que ela reduziu tanto o início ali. Gall também explicou que de um ângulo prático só precisávamos ser capazes de iniciar a história de origem muito rapidamente. Olha só, eu não queria ter que gastar meia hora configurando algo. Olha isso, velho. Olha isso. Isso é para você que é fã aí do Dashi Huck, viu? Ela não quer nem perder tempo pensando. A escriba da mulher Huck continua, se você faz um ataque à máfia, é como, bem, então porquê? O que aconteceu? Tem muitas perguntas, né Elvis? Vai surgir muitas perguntas e ela não quer perder tempo com isso. Aí ela diz, vamos ao cerne de tudo. Exatamente, cara, ela não quis criar a motivação para justamente não criar o drama. Me desculpe, senhorita Jessica Gall, a senhorita está errada. Não precisa explicar durante meia hora. Era fazer do jeito que está ali na HQ em três páginas o John Buscema resolveu essa história inteira. Por quê? Porque ele é um gênio. Ele é um gênio? Não é. Seja humilde. Tony, o problema dos Wokes é isso, a arrogância, cara. Aí ela continua aqui, e também a natureza de tornar isso um acidente tira muito da pressão de culpa que Bruce sentiria por ter dado isso a Jennifer. Porque na série, nós realmente vemos como ela luta com isso e como ela também gosta dele. Não vê isso como um presente no início. então, acho que isso realmente mudaria a dinâmica deles se ele fosse completamente responsável e fizesse a escolha por ela. Então, o que ela está falando aí é que na cabeça dela, ela achou melhor que houvesse ali do Hulk essa questão de ter dado um presente, uma dádiva, como se ele realmente tivesse transformado Ash Hulk numa heroína. e aí vinha a questão da jornada do herói que é o mestre tentando trazer ali o herói para a jornada e o herói no caso a heroína dizendo que não quer e blá 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 e blá blá blá. Mas, minha querida, ficou muito raso. A senhorita não conseguiu fazer algo interessante. É melhor voltar para o quadrinho e é melhor fazer a origem do jeito que está. A senhorita não tem capacidade, a senhorita não tem talento para isso. Reconheça, seja humilde e faça do jeito certo. E aí é para você que está aí agora vendo a gente, cara. Isso aqui é um exemplo de muitos roteiristas e produtores e diretores de hoje. Quando você vê a gente aqui no canal Heróis Mais reclamando de um roteiro ruim, a gente sabe que é porque eles estão assim preguiçosos. Exato. A ideologia está tão acima de tudo que eles não estão nem aí para a profundidade, para trazer um super-herói interessante. Elvis, a matéria encerra dizendo o seguinte, e mais uma vez mostrando para vocês aqui, a arte de John Bussman, a hora que ela leva o tiro, você está vendo aí? Sim. Então, muito, é sensacional, dá vontade da gente procurar e reler, né? Aqui estou aí dizendo, é claro que esse tratamento teria dependido de qualquer pessoa na sala dos roteiristas do programa querendo tratar a série com um pingo de gravidade ou respeito. Exatamente. que essa série fosse realmente importante, mas parece que não é. em vez disso, os espectadores ficam com o que até agora mostrou ser nada mais do que uma repugitação pesada de CGI de aparições no MCU. Pontos de discussão, pop feministas absolutamente abominável. É isso aí, cara, concordo plenamente, Tony, concordo plenamente. Alegorias feministas, mensagem, lacrosation, CGI ruim, coreografias ruins, diálogos merdas, é horrível. Essa série é muito ruim mesmo. E cara, isso tudo é culpa de arrogância. Essas pessoas são, acima de tudo, arrogantes. E a queda, quanto mais arrogante você é, maior vai ser a sua queda. É uma pena, porque assim, mesmo a gente não sendo fã da She-Hulk, é uma personagem interessante, é uma personagem canônica no universo do Hulk, mas é isso aí, outra personagem jogada fora. É isso aí, meus queridos heróis, escrevam aí, cara, você gostou da origem? Gostou? Você acha melhor a origem anterior ou essa agora da série? Escreve nos comentários aí. Não esquece, a gente deixou aí uma chave pix durante o vídeo para você ajudar a gente com qualquer valor. Não esquece que aqui embaixo tem links de HQs e livros para você comprar através do link da Amazon e ajudar a gente também. É isso aí, Elvis. É isso aí, tamo junto, não se esquece, você também é um herói e você também é um heroína. Até o próximo vídeo. Tchau. Está no ar Heróis e mais mais! 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 ! Mais! ! Mais! Mais!